Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente Eu só não poderia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava Que me amava há algum tempo atrás Me excluiu do Face e do WhatsApp Nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu E falaram que você tá feliz Pouco a pouco sua vida se arrumou Ao contrário do passado tão recente Quanto a gente terminou depois voltou Pouco a pouco você surpreendeu Percebeu que ninguém é de ninguém E falaram agora eu vim de perto Com você está tudo muito bem Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu não sei se você tá feliz Enh.. Enh.. A CIDADE NO BRASIL